Um caminhão de uma empresa de refrigerante sofreu uma tentativa de incêndio no bairro do Éden, em Sorocaba. Segundo o corpo de bombeiros, um motoqueiro jogou um coctel molotov no veículo. O motorista e moradores apagaram as chamas com auxílio de mangueiras. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da empresa informou que foi avisada pela operadora logística que faz a gestão das entregas, que as autoridades policiais foram imediatamente acionadas e irão investigar a autoria dessa ação criminosa. Olha, está marcada para a próxima terça-feira uma assembleia para discutir a situação das merendeiras que prestavam serviços nas escolas de Sorocaba. A decisão ocorreu hoje, depois do terceiro dia de protesto consecutivo. As merendeiras foram recebidas por uma representante da ERJ. Solange trabalhou durante 15 anos em uma escola do bairro Brasilândia e está indignada com a situação. A gente quer uma resposta porque todas nós aqui precisamos do dinheiro, precisamos seguir a vida, né? E desse jeito que está, é complicado para a gente. O mesmo problema vive a Alessandra, que também está desempregada. A gente pede um apelo aí para o senhor Panúzio, para que ele nos ajude, né? Porque na hora de trabalhar, de cumprir o horário certinho, a gente cumpriu, entendeu? E agora na hora de pagar, essa empresa entra e faz esse papelão com a gente? Isso não é certo. Aproximadamente 300 merendeiras foram demitidas no mês passado e não receberam os direitos trabalhistas. Após uma hora de negociação, a empresa prometeu resolver o problema. Vamos convocar todas as merendeiras dispensadas para terça-feira que vem, às 9 horas, para, numa assembleia, nós vamos decidir se elas vão concordar com as homologações para a liberação da guia do seguro-desemprego e fundo, com as ressalvas necessárias, porque as verbas decisórias estão na recuperação judicial da empresa, então, para elas conseguirem receber o fundo depositado e o seguro-desemprego. A empresa tem que fazer, convocar todas as trabalhadoras, para que tanto a empresa quanto o sindicato estejam reunidos, para que a gente possa estar ouvindo elas, para que realmente elas vão concordar com toda essa situação. Esse foi o terceiro protesto realizado pela categoria na mesma semana. Ontem, as merendeiras se reuniram em frente à Prefeitura de Sorocaba e foram informadas de que a administração municipal tomou providências cabíveis e informou que a responsabilidade sobre os pagamentos seria da empresa contratante. Ainda nesta quinta-feira, vereadores assinaram um documento solicitando ao Executivo o pagamento das verbas decisórias das trabalhadoras em caráter de urgência. É, tomara que algo seja resolvido logo. O fim de semana deve ser de sol com períodos de céu nublado. Sorocaba registra a mínima de 17 a máxima de 23 graus. Confira agora como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 16 e 24 graus, mesmo a máxima prevista para Boituva. Em Jundiaí, a mínima é de 17 e a máxima de 26. E Tapetininga tem mínima de 16 e máxima de 23 graus. Até domingo, pais e filhos podem aproveitar o tempo para brincar com o Lego. Um momento de descontração e também de muita criação. A André Trevisan está na oficina que fica em um shopping de Sorocaba. E vamos conversar com ela. Boa noite, André. Como é que funciona a oficina? Boa noite, Simone. Boa noite a todos. São duas oficinas na Ala Sul e na Ala Norte. Nós estamos na Ala Norte do shopping. E é muito simples. Amanhã, hoje, tem que correr, porque daqui a pouco termina. Sábado e domingo, das 2 da tarde, às 8 da noite. Traga seu filho de 0 a 12 anos. Pode brincar com segurança. Não paga nada. A criança permanece dentro do recinto em média 20 minutos. Se eu for conversar agora, o Hamilton está mostrando as imagens da criançada, só vou chamar que eu encontrei uma mãe, além de carinhosa, brincar bastante com o filho, ela também é professora e vai falar com a gente sobre as vantagens de brincar com uma peça como essa, né, Betânia Leite Caetano Lima, né, sobrenome do maridão, professora. Fala pra gente por que você trouxe o seu filho. Você estava comentando comigo da importância. É bom pra trabalhar a coordenação motora. Além da imaginação, trabalha bastante com a imaginação deles. Imagino mil e uma coisas com umas simples pecinhas. Seu filho tem 6 anos, brinca em casa e hoje passou por aqui? Brinca, sim. Ele tem Lego em casa e viemos presentear ele, que amanhã é aniversário dele, pra ele brincar e fazer novos amigos também. Presentão. Sim, claro. Legal. Inclusive, o marido da Betânia disse que também brincava quando era criança. Eu vou conversar com o Otávio. Otávio, para só um minutinho de brincar. Olha aqui pra mim. O que você fez aqui? Você fez um coqueiro, o que mais? Coqueiro, não. Esse aqui não é um coqueiro? Achei que fosse. É o tampulhinho aqui. Ah, entendi. E esse aqui, que imagem é? É o punguinho. Ah, legal. Vou conversar também aqui com a gatinha, a Camille. Camille, o que você já aprontou aqui hoje? Conta pra mim. Eu fiz uma árvore, uma cama e uma maçã. Uma maçã quadrada? Quanta imaginação, hein? É. E me diga uma coisa, você gosta de brincar? Sim. Legal. Simone, o Amílio vai mostrar aqui as imagens. Como eu falei, a gente está na ala norte do shopping. E fica aqui amanhã e domingo das duas, às oito da noite. Simone, é de graça. Obrigada, Andréia, pelas informações. Olha, a gente tem uma última informação. Nós mostramos hoje um avô que é suspeito de pedofilia. Ele cometia crime sexualmente, abusando do neto de oito anos. E agora nós temos a informação de que ele vai cumprir a prisão domiciliar e vai ser levado para São Paulo, capital. Onde ele mora, na verdade. E esse caso, vamos continuar acompanhando. Na semana que vem, a gente continua mostrando aqui em Noticidade. Tenha uma excelente noite. Amanhã você assiste o programa Acesso com a Mariel Marti.